Oi gente, pois é, notícia triste, mais uma né gente, morreu hoje de manhã, por volta das 6h15 da manhã, a triatleta Ludmila Barbosa, de 40 anos, ela foi atingida pela S.D. Umbor de Salva-Vidas dos Bombeiros, quando estava numa competição. A vítima estava internada desde domingo, dia 2, na UTI do Hospital Geral de Palmas, em estado grave. Por esse acidente, ela precisou amputar o pé esquerdo. A sua morte foi confirmada pela Secretaria Estadual da Saúde, a qual informou que, mesmo com todos os recursos que estavam disponíveis para a paciente, ela não resistiu. O corpo foi levado para o IML de Palmas, pois a vítima sofreu um acidente e, por isso, o IML precisa fazer exame necroscópico para ver as causas do acidente. Ele aconteceu no Lago de Palmas, durante a 6ª etapa do Circuito Estadual de Maratona Aquática do Tocantins. Ludmila participava de competições desde 2017 e era professora no Centro Municipal de Educação Infantil João e Maria da Prefeitura de Palmas. Uma faixa de luto foi colocada lá na porta da sua escola, na escola onde ela trabalhava. Nesta segunda-feira, cerca de 40 bombeiros se mobilizaram para fazer doação de sangue. Segundo a corporação, um ônibus percorreu os batalhões da capital para transportar os militares que foram voluntários até os hemocentros da capital. Bom, essa é a notícia de hoje. Deixe aí o seu like, se inscreve no canal e deixe aí o seu comentário sobre essa notícia. Um forte abraço!